Alexandre XRE300. Novidades para o canal. Comprei o suporte para GPS. Tem escrito aqui, bagageiros, liga leve, sua moto com visual arrojado. É a S-CAN, a marca do S-CAN, bagageiros S-CAN. Vamos abrir aqui. Comprei esse bagageiro metálico, porque o de plástico, fiquei sabendo que trinca. Ele fica quebradiço. Ainda vem um presente. Kawasaki. Para colocar a chave da moto. Eu tenho um desse. Que eu ganhei da Tóquio. E agora ganhei mais um. Deixa eu mostrar aqui o da... Da Tóquio. Kawasaki bem radical. Tóquio Kawasaki. E agora mais um presentinho. Esse aqui ele é emborrachado. Show de bola. Depois eu coloco aí o link do vendedor. Se houver interesse. É só pegar lá. Deixe eu testar primeiro. Depois eu posto para vocês. Como ficou na moto. Se foi legal. Se não foi. O suporte. O metal. A parte metálica bem acabada. Só achei meio grosseiro aqui o plástico. A parte plástica. É meio... Eu achei um pouco grosseiro. Tem uma rebarba aqui. Dentro do plástico. Dá para ver aí. Do lado de cá ficou legal. Mas do lado de cá ficou meio grosseiro. Depois eu vou tirar aqui para ver. Se eu me arretar. Eu arranco esses plásticos. E deixo ele sem nada. Hehehe. Bom. Mas. Já fica aí. Que esse acabamento de plástico é grosseiro. Não achei bonito não. Mas o metálico está perfeitinho. Ela acompanha o manual de instruções. Suporte para GPS. Verses. Verses. 2650 né. De 2015 para cima. Que é esse modelo. Da minha moto. Suporte para GPS. Aí tem tudo detalhado. Como montar. Os parafusos. Os ajustes. Estão os parafusos. É uma coisa interessante. As porcas. São. Ela tem a trava mecânica. Está vendo aqui uma. Uma borrachinha azul. Aqui dentro. É a trava mecânica. Para evitar que na vibração. A porca desrosqueie. Parafusos. Ah sim. Já ia esquecendo. Tem novidade. No canal também. Inclusive. Eu estou gravando nele. Comprei um cartão. De 128 giga. Detalhe importante. Quem for comprar cartão. Para GoPro. Tem que comprar. Classe 10. Esse aqui. É classe 10. Não tem problema. Não está mostrando aqui. Mas ele é. Aqui. 10 anos garantia. Agora. No cartão. Tem escrito. Classe 10. Aqui. Não está mostrando. E também. Aqui. A1. Ou. Aqui. Está aqui. Classe 10. Aqui. Nesse círculo. Esse 1. Aqui. Também. Indica a mesma coisa. E esse A1. Esse A1. Classe 10. E esse A1. aqui. E quer dizer. Velocidade de escrita. De 10 megabytes. Por segundo. Que é o que a GoPro. Exige para gravar. Filmes. Full HD. Show de bola. Aqui. 128 giga. E Full HD. Dá para gravar. Mais de 8 horas. E é isso aí galera. Tenta. Cuadro. Tenta. Tenta. present. Tenta. Tenta. Em Zoro. Em Zoro. Obrigado.